Já tu já foi roubado, já? Pô, foi tipo um sequestro, velho. Caralho. Voltando do show, tá ligado? Foi o quê? 2019, eu acho, 2018. Só que já foi tudo dado. Tipo, no dia, velho, eu fiz sete show no dia. Vem com o Paco. Aí voltando... Não, só que, tipo assim, não tinha muito dinheiro, não era todo o dinheiro, tá ligado? A maioria já tava, tipo, no... Transferência, pá. Só que eu já sabia onde eu ia passar, a hora que eu ia chegar. Chegamos, a gente, tipo, deixamos... Trabalhava com a gente, desceu. Quando ele desceu, o carro acelerou, os caras jogaram na frente, velho, o carro. Desce do carro, desce do carro, todo mundo, porra. Aí quando foi descer do carro, tipo, eu tava no meio assim, aí... Um amigo desceu, outro desceu. Quando, tipo, eu ia descer, o maluco já entrou no carro, velho. Já fechou outra porta. Aí já entrou, mano, tu vai ficar aí, vambora. Aí, tipo, o motorista tava... Vai, 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 vai. Tipo assim, ficou uns três malucos lá fora. E foi só um carro com a gente, tá ligado? Caralho. Aí mandou a gente ir pegar a BR, o maluco a pistola, o maluco... Mano, moleque novo, vão nervosão, velho. Tipo assim, dando varomole. Tipo assim, eu tava atrás e o motorista na frente e mais um maluco do lado. Tava, tipo assim, ele... Tava tu e mais um parceiro. Tava eu e mais um, tá ligado? Tipo assim, toda hora ele ia pra trás, pra frente do carro, pra trás da frente do carro. Dava pra dar um porradão nele. Só que eu falei, caralho, vou dar um porradão nele. Na BR. Tipo, caralho, o cara dá um tirão, mata o carro, e aí? Motorista. Falei, vou deixar essa porra rolar. Não vale a pena, né, porra? É, tá ligado? Mas não sei, se eu tivesse uns pouco mais bíbridos, eu acho que ia dar merda. Mas o cara é, mano, porque o cara fica no veneno, né, porra? Viado, nervosão, qualquer coisinha, ele ia dar um tirão, viado. Tá ligado? A gente foi na BR, e tipo assim, várias polícia parada assim, que fica parada, né? Aí, mano, se você fizer algum sinal, falando pro motorista, se fizer algum sinal, se piscar, fazer algum bagulho, eu vou estourar aqui, tô miolo na tudo, filho. Caralho. Ele falou isso mesmo, foi? Caralho. Eu não lembro se fosse essas palavras não, mano, mas foi mais ou menos isso, tá ligado? Tá ligado? O cara é um puto psicopata. Se tu der uma... Se tu der a seta, qualquer sinal que tu fizer aí. Tá um psicopata, né? Ah, bagulho, né? Caralho, psicopata. Não, eu vou te dar um tirão, vou estourar, teu miolo. Irmão, eu vou estourar tudo, ó. Ô, velho, caralho, vai estourar o miolo, porra. Tá cheio de ódio mesmo. Que raiva é essa, filho? Porra. Eita, que veio só aí, velho. E aí, o que aconteceu? Mano, aí tipo assim, a gente foi o que é em São Gonçalo. Aí, tipo, tem São Gonçalo, tem Tabora aí, tá ligado? Tá boa aí, tipo, próxima ali de São Gonçalo, que é mais tipo... É mais tipo... Mais tipo roça assim, né, viado? Tem um bagulho, tem um sisto, tem as paradas. Levou a gente pra lá, mano, tipo, entra nessa rua aqui, entra nessa rua aqui. Aí tinha a rua lá embaixo, ele, mano, vai nessa rua aqui e vai embora. Aí, para aí, para aí. Desce, para aí, desce geral do carro. Mano, aí... Mano, ele levou até meu tênis, viado. Caralho, era rápido tão mesmo. Mas é tipo assim, já era dado, tipo, alguém já... Alguém próximo ali, alguém ali, já falou, mano, ele vai passar em tal lugar. E tipo assim, os caras levou minha CDJ, viado. Que porra é isso? É o bagulho de tocar, tá ligado? Caralho. De show mesmo. Você ia lá na mala. O carro tinha... Pô, celular, dinheiro, cartão. A porra, tu levou tudo, velho. Tá ligado, filha da puta. Mas ele sozinho? Tipo assim, já tinha alguém esperando ele. Ele foi para algum lugar. Ele mandou a gente para lá, para... De lá, ele para algum lugar. Tá ligado? Mas ele foi a pé ou foi pegar a banho? Não, ele foi de carro, porra. A gente que foi a pé, igual filha da puta. Ele levou o carro de vocês. Ele mandou a gente descer do carro e foi. A gente foi andando, igual filha da puta. Tá rindo, velho? Pô, viado. Calma aí, cara. É, vocês estão debochando, tomando um bagulho tristão, né, viado? Debochando, não. Bagulho tristão. O bagulho tristão, só por que estoura o miolo, viado. É, aí é foda, não. Essa parte foi triste. Viado, qual é, mano? Eu estou rindo, mas a porra... Pegou essa época não, né, Gê? Chegou na boa, não foi... Não foi assaltado. Por quê? Que moleza é essa, mano? Não, aí não, pô. Tem que sofrer, pô. Pô, não sofreu não, viado. Tem que ser conçado de novo. Não foi sequestrado, não. Não vale, pô. Pô, aí, pô, viado. Aí eu falei... Caralho, mano. Aí o motorista tinha seguro, tinha um bagulho todo. Aí já chegou em casa, já sonou seguro, seguro, já viu onde estava o carro. Viado, muito rápido, moleque. Mano, bagulho muito rápido. Ele vazou o carro todo, tirou tudo do carro, deixou só o meu tênis. O tênis está meio velho, mostra o lesão, pá. Largou lá, viado. Eu nem queria mais o tênis. Aí, pô, deixou pelo menos a identidade, velho. Levou tudo na identidade. Levou a identidade e deixou o tênis. Você sabe, a identidade está bonitinho. Rito na identidade, mano. Já viu a identidade rindo? Pode fazer hoje em dia, né? Pode? Fui tirar a identidade, a mulher, pô, pá. Aí eu não consigo ficar sério em nada. Não está de rir, né? Ela, pô, cara, pode rir. Eu falei, já é. Aí rito, te rir. Pode tirar a identidade rir. Estava felizão, a identidade, estou rindo. Até hoje não tem mais identidade. Eu fico com raiva, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?